Perequete Todo intelectado De terno, branco e chapéu O caso é que o sapo boi Não ia, mas também foi Entrou na minha viola E eu só descobri depois Fiquei tão indignado Pensando no que fazer E resolvi que o danado tinha mais Era que descer Joguei o sapo que caiu Batendo papo no buraco de um tatu Joguei o sapo que caiu Batendo papo no buraco de um tatu Todo mundo tem seu dia de urubu Menina, todo mundo tem seu dia de urubu Agora todo mundo tem seu dia de urubu Eu disse, todo mundo tem seu dia de urubu Perequete Perequete Perequete, 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 perequete 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 Menino, eu fui convidado pra uma festa lá no céu Fui todo imperequitado de terno, branco e chapéu O caso é que o saco boi não ia, mas também foi E entrou na minha viola e eu só descobri depois Fiquei tão indignado pensando no que fazer E resolvi que o danado tinha mais, era que descer Joguei o saco que caiu batendo papo no buraco de um tatu Joguei o saco que caiu batendo papo no buraco de um tatu Todo mundo tem seu dia de urubu Menina, todo mundo tem seu dia de urubu Eu disse, todo mundo tem seu dia de urubu Agora todo mundo tem seu dia de urubu Periquete, periquete Periquete, 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 periquete Periquete Periquete